Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Neide, eu moro na França há mais de 18 anos. Há mais ou menos um mês atrás eu publiquei um vídeo falando da minha mudança, que eu estava mudando de cidade, de vida, e agora eu estou voltando para mostrar um pouquinho dos preparativos, da mudança, da instalação, e lá no final do vídeo mostrando um pouco também do vilarejo aqui, que é pequenininho.